Gente, Jojo Toddynho é mesmo uma pessoa de direita? E a direita? Será que quer Jojo Toddynho? Vamos lá! Há mais de um mês, Jojo Toddynho postou uma foto com o Michele Bolsonaro e se declarou de direita. Depois teve uma treta com os gays. Beleza, todo mundo comentou na web, menos a direita. Depois teve treta com Avon, com Xuxa, com Ivete Sangalo. Foi desconvidada de ser musa no Carnaval da Mocidade em 2025. Até hoje, só quem comenta as coisas da Jojo Toddynho é a esquerda ou pessoas que não estão nem aí para a história de política. Ninguém até hoje. Silas Malafaia, Pablo Massal, Edir Macedo, Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, os filhos de Bolsonaro, ninguém, absolutamente ninguém, ninguém foi às redes sociais defender a Jojo Toddynho. Tem muita gente que diz que ela está perdida dessa história e que daqui a pouco ela vai ter um choque de realidade e descobrir que o lugar dela não, não é a direita. Ela se declara assim, sendo uma mulher conservadora de direita. Mas será que esses pastores evangélicos, essas pessoas ricas, conservadoras, que ganham muito dinheiro, grandes empresários há muito tempo, por que esse pessoal até hoje não defendeu e provavelmente não vai defender de forma alguma a Jojo Toddynho em nenhuma história? Me conta aqui nesse vídeo que eu quero saber. Tchau, 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 tchau.